Um repórter policial acabou virando notícia, da noite para o dia. E o pior, da menor maneira possível. O profissional acostumado a fazer transmissões ao vivo, de todo tipo de notícias que aconteciam ali na sua região, fazia isso tudo pelas redes sociais, se deparou com um caso terrível. O comunicador fez o trabalho mais difícil de toda a vida dele. Ele deu o start ali, ele iniciou uma live para falar sobre um acidente de trânsito que havia acontecido na rodovia. E aí, contando a história, de repente ele chega próximo da vítima ou das vítimas. Eis que ele encontra no chão, sem vida, a própria filha. Parentes e amigos lotaram a Igreja Metodista de Faxinal para prestar as últimas homenagens à jovem, Camille Vitória Cândido tinha apenas 21 anos. A jovem foi vítima de um acidente fatal aqui na PR272, em Faxinal, enquanto voltava do trabalho para casa. Ela estava conduzindo uma motocicleta e teria invadido a contramão e atingido um veículo. O casal, que estava no veículo, teve ferimentos leves. Camille morreu na hora. Logo depois, a cena passou a ser transmitida ao vivo numa página de notícias nas redes sociais. E quem narrava a cena era Donato Cândido, o próprio pai da vítima. Você que me acompanha no dia a dia, esse é um momento muito triste, que a gente não gosta de falar, não gosta de fazer. Mesmo em choque pela perda da filha querida, continuou a transmissão. Há cerca de alguns instantes, fui surpreendido, em casa, me preparando já para dormir. Foi isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Um óbito da minha filha. Aí, ó, Deus acabou de levar. Camille e Vitória Cândido, minha filha. Donato Cândido conversou com a nossa equipe e disse que em mais de 15 anos, cobrindo todo tipo de tragédias, jamais imaginou que um dia noticiaria desta forma a morte da própria filha. Foi um choque enorme, um choque enorme, até porque eu sou repórter policial, cobri já vários acidentes de tudo quanto é lugar aí. E eu jamais esperava acontecer o que aconteceu. Eu chegar num acidente e eu ser a vítima. Porque eu considero vítima a família que ficou. Mesmo em lágrimas, devastado pela dor, disse que não conseguia pensar em parar a transmissão. Infelizmente, hoje eu perco minha filha nessa estrada. Infelizmente, eu perco minha filha nessa estrada. Recebi a notícia, falei, não, eu vou dividir o fardo pesado com os meus amigos ou com aqueles que me acompanham no meu dia a dia, quando eu faço as minhas matérias. Foi um subterfúgio, vamos dizer assim, que eu arrumei para dividir a minha carga. Meu Deus do céu! Meu Deus! Camille deixa os pais, cinco irmãos e amigos que a queriam muito bem. É uma menina de fácil sorriso, uma menina de fácil contagiante no sentido de alegria, de ir para a frente, animada. E a certeza de onde ela está hoje é o que sustenta a alegria no nosso coração. Ela era uma pessoa envolvida, intensa, justa. Ela tinha um senso de justiça muito forte dentro dela. Então, ela não media esforços para ajudar alguém. E ela sempre foi uma pessoa muito forte, ela estava super feliz com o emprego novo. Não dá para acreditar, assim, que ela se foi. A lei da vida ensina que os filhos sepultam os pais. Não os pais sepultam os filhos. Jamais, jamais. Eu imaginaria que um dia eu teria que fazer uma notícia dessa. Porque no ciclo da vida eu iria primeiro que ela. A gente lamenta profundamente essa dor, essa, desse nosso colega de profissão, comunicador, que estava fazendo o seu trabalho, noticiando, informando ali a sua comunidade sobre o que havia acontecido. Infelizmente, se deparou com uma situação como essa. E, ao mesmo tempo, a gente se compadece aqui a dor de todos, os familiares, e principalmente pais das vítimas todas que nós tivemos nessas últimas semanas de março. Foram tantas situações difíceis, espalhadas por todo o nosso estado. Nós tivemos aí, nesse fim de semana, tragédia ali no litoral, onde aquela laje caiu. Foram três pessoas que perderam a vida. Nós tivemos outros acidentes gravíssimos em toda a nossa região. E, às vezes, a gente não para para pensar que esse momento, o agora aqui, o que eu estou fazendo nesse momento, olhando para quem eu estou olhando, vendo tudo isso, pode terminar em questão de segundos. Então, se você tem que dizer a alguém que você ama, se você tem que pedir desculpas, perdão para alguém que você acha que seja necessário, você tem um projeto de vida a levar para frente, se você tem algo a fazer, fique esperando amanhã chegar. Faça agora, dentro das suas possibilidades, comece esse movimento agora. Para que amanhã, você só dê continuidade e não seja podado de nenhuma forma. Novamente, aí toda a nossa sensibilidade.